O Põe da Seresta O Põe da Seresta O Põe da Seresta Tô tapa, elimina do cachorro, tô tapa dessa gostosa Tô tapa, tô tapa, tô tapa, tô tapa Eliminina do cachorro, tô tapa dessa gostosa Pensou em pendrive? Pensou o master drive? Ei, 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 ei Quando acabar a pandemia, eu vou pra uma seresta Pra escutar o guitarrista fazendo assim, ó Chegou minha roupinha Ela acabou com a minha vida, eita puta do carai Agora é só pitu, alcatrão e ouvindo o pablo Eu não aguento mais, eu não aguento mais Eu não aguento mais, não, não aguento mais Volta puta, volta puta Só lembro da sua picada no colinho do papai Volta puta, volta puta Só lembro da sua picada Volta puta, volta puta Só lembro da sua picada no colinho do papai Volta puta, volta puta Só lembro da sua picada no colinho do papai O Poi da Seresta Ela acabou com a minha vida, eita puta do carai Agora é só pitu, alcatrão e ouvindo o Pablo Eu não aguento mais, eu não aguento mais Eu não aguento mais, não, não aguento mais Volta puta, volta puta Só lembro da sua picada no colinho do papai Volta puta, volta puta Só lembro da sua picada no colinho do papai Volta puta, volta puta Só lembro da sua picada no colinho do papai O Poi da Seresta O Poi da Seresta Cola aqui no meu barraco que hoje vai rolar festinha As menina gosta Dá colocadinha, 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 colocadinha As menina gosta da colocadinha O Poi da Seresta Coloca aqui no meu barraco que hoje vai rolar festinha As menina gosta Ai menina gosta Dá colocadinha Dá colocadinha, 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 colocadinha As menina gosta Dá colocadinha O Poi da Seresta O Poi da Seresta Vou botando, 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 vou Me pede toda hora, com cara de safada Vou botando o que ela gosta Menina danada, me pede toda hora Com cara de safada vou botando o que ela gosta Vou botando, vou botando, vou botando, vou botando Com cara de safada vou botando o que ela gosta Vou botando, vou botando, vou botando, vou botando Com cara de safada vai Vou botando, vou botando, vou botando, vou botando Com cara de safada, vou botando o que ela gosta Vou botando, vou botando, vou botando, vou botando Com cara de safada, vou botando o que ela gosta O boi da seresta Elas gostam dos maloqueiros que colocam com pressão Me pede toda hora, vai ser só colocadão Elas gostam dos maloqueiros que colocam com pressão Me pede toda hora, vai ser só colocadão 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 O boi da seresta Elas gostam dos maloqueiros que colocam com pressão Me pede toda hora, vai ser só colocadão Elas gostam dos maloqueiros que colocam com pressão Me pede toda hora, vai ser só colocadão Colocadão, 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 colocadão Me pede toda hora, vai ser só colocadão Colocadão, 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 colocadão Me pede toda hora Colocadão, colocadão, colocadão Me pede toda hora Você só colocadão, 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 colocadão Me pede toda hora Você só colocadão Legenda por Sônia Ruberti